Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre os vasos brancos e azuis, que a gente chama de bleu de chine. Por que é bleu de chine? Que é azul da China, que a gente chama. São os vasos muito auspiciosos e são muito poderosos para ajudar a riqueza. Se tiver alguma porcelana branca e azul, mas tem que ser vaso. Por quê? Eles foram feitos, naquela época, como uma cura para a riqueza. Na verdade, ela é considerada uma antiga cura trazida da China para a Índia. Há muitos séculos, a fabricação do vaso da riqueza, como a gente chama, que é o branco e azul, ou os vasos bleu de chine, ainda continuam sendo uma tradição. Então, eles usam muito para presentear as pessoas, final de ano. É considerada uma oferta sagrada por muitos templos budistas tibetanos. Para dar de presente no começo do ano, para pessoas queridas ou aniversários. E a história do vaso da riqueza é muito complexa. A sua criação e os símbolos têm numerosos significados profundos. Por exemplo, tem muitos símbolos budistas. Tem o símbolo do amor, tem o símbolo da prosperidade. Então, cada símbolo, por exemplo, se você quer melhorar a prosperidade do seu casamento, aí você pode comprar o que tem o símbolo do amor. Se você quer melhorar o dinheiro, você vai usar o que tem o símbolo da prosperidade, tem da saúde. Mas o vaso da riqueza é uma cura de abundância que ajuda a atrair e fortalecer todo o fluxo de energia da casa, de todos que estão na casa. No escritório também, eu recomendo, as pessoas compram, para colocar perto do caixa, do caixa da empresa, entendeu? Aí você coloca e ele tem uma essência energética incrível, porque ele foi produzido para isso, para ajudar as pessoas. Então, ele é um vaso muito poderoso, o vaso da riqueza, branco e azul. E a intenção de melhorar também é muito importante. Então, quando você compra esse vaso, você tem que pensar nele como um vaso que vai te ajudar na sua vida financeira. É muito importante. E quando você percebe alguém da sua família, ou algum amigo seu que não está indo tão bem financeiramente, você, sem que ele saiba, você pode ajudá-lo comprando um vaso branco e azul chinês. Pode ser novo, pode ser antigo. Aí você que sabe, dependendo do seu bolso, né? Aí você vê se você quer comprar um chinês antigo, que é caríssimo, ou se você compra um chinês novo. Ou, se você não puder comprar chinês, você compra um branco e azul nacional mesmo, e você dá para essa pessoa. E a pessoa melhora, principalmente, eu tenho várias clientes minhas que eu orientei para ajudar um irmão que não está bem, ou para ajudar uma amiga. E as coisas começaram a melhorar. Então, eu aconselho todos nós, agora no começo do ano, comprar um vaso, colocar no centro da casa, para melhorar a energia como um todo da casa. Se não, você pode colocar também, logo que você entra na sua casa, você coloca no fundo, no extremo esquerdo, que ali é a prosperidade de todas as casas. Tá bom? Então, esse é o meu conselho de hoje. Boa semana para vocês, muitas good vibes, cheias de prosperidade, tudo de bom. O efeito mais importante é a intenção. Não se esqueçam da intenção, ok?